DLC Valhalla para God of War Ragnarok nos dá informações importantes sobre a história, incluindo mais dicas para mitologias, que provavelmente iremos ver em jogos futuros. Há também um final oculto e linhas de diálogos que provocam alguns desenvolvimentos futuros muito interessantes. Um grande tópico que levou muita especulação é a escolha de armas de Tyr. Toda vez que você vence ele, ele pega uma nova arma para a próxima luta. Essas armas também são significativas, porque aí surge a pergunta, de onde elas vêm? Você também nota que ele tem uma lança combinada com o escudo redondo em sua mão. Muitas pessoas especulam que isso é uma referência à Grécia. Como Kraytons é um espartano, ao qual estamos bem familiarizados com o estilo de luta, que parece ser o estilo preferido de Tyr também, Você se lembra que as estátuas e pinturas em God of War, o Tyr é retratado empunhando uma lança e um escudo? Então, eu acho que é apenas a arma favorita de Tyr. Mas se olharmos para uma linha sorrateira de diálogo com o Tyr, confirmando o destino da Grécia, pelo próprio Tyr, entendemos melhor o significado. Ouça esse trecho aqui para você entender melhor o que eu estou falando aqui. Para esclarecer o que o Tyr está confirmando aqui, é que os atos de Kraytons ainda eram falados nos anos da reconstrução. Isso indica que ele provavelmente visitou a Grécia, depois do panteão. Ele foi destruído e agora nos confirmou que as pessoas de lá estão reconstruindo a civilização. O que pode significar que visitaremos a Grécia real em uma edição futura. Mas para falar bem a verdade, eu estou mais interessado em visitar novos lugares. A próxima arma que ele pega, conforme vocês estão vendo nesse vídeo, segundo algumas listas do Reddit, é um taco de madeira com lâminas de obsidiana nas laterais. E é chamado de Macá. É que há provocações aí dizendo que ela é de uma terra distante. Que essa arma, ela vem originada do México Central. E foi usado por várias culturas mesoaméricas diferentes, incluindo o povo Azteca. E em God of War, já encontramos artefatos relacionados aos Maias. Que seria outra cultura mesoamérica que tem base no jogo também. É um local em potencial com alguma divindade aí e meios interessantes que estão sendo configurados lentamente na história do jogo. Um panteão também que foi configurado em segundo plano por um tempo é a cultura egípcia. Uma referência ao Egito que temos na DLC são as pirâmides. Se você olhar bem, você vê algumas manchas da imagem que remetem lá no fundo às pirâmides. Outra coisa também que já tínhamos no God of War de 2018, que vemos no Ragnarok, é o olho de Ra. Tanto no mural quanto no capacete que o Atreus encontrou, que deixa aí tudo isso preparado para uma próxima entrada da franquia. Você encontra o olho de Ra. Se você gostou do vídeo até agora, te convido a se inscrever no canal e deixar o like nesse vídeo. E comentar sobre o que você acredita nessa continuação para uma cultura egípcia. Bem, eu sei que você pode não gostar de ouvir isso, mas eu não acho que será a próxima configuração do jogo. Mesmo que tenham muitas referências ligadas ao Egito na história, eu acho que é apenas para mostrar onde o deus nórdico da guerra esteve. Mas não um easter egg para onde iremos. Sabemos que ele visitou muitos reinos e panteões diferentes, mas pra mim só parece que ele realmente gostou do Egito e guardou um monte de coisas de lá. O que é legal é que quando ele usa as espadas, ele também ganha poder de manipular a luz. Possivelmente aí amarrando essas lâminas ao deus egípcio do sol. Primeira vez que ele mostra essa arma, você está contando a história de como Kraytons matou Helios. Quando se trata das pirâmides em Valhalla, você tem que lembrar que cada pessoa vivencia Valhalla de forma diferente. E o que você vê é baseado em suas experiências anteriores na vida. E é por isso que quando Mimir desaparece, ele está de volta às terras celtas com os cordões de fadas. Então, eu acho que o fato de Kraytons estar no Egito, como a história em quadrinhos Falengold, que é ambientada entre a série grega, ela não estabelece que as pirâmides significam aí aparecendo em Valhalla. Então, embora eu ame esses detalhes, porque eu acho que é uma construção de mundo incrível, não acho que deveríamos olhar para eles como uma pista para a próxima mitologia. Dita como uma arma final do acervo, a Katana é uma exceção. O fato que ele diz que Kraytons vai gostar, é claro que é uma colocação literal interessante, que pode ser uma espécie de quebra-cabeças aí reconhecendo que os jogadores vão gostar da luta final. Mas também acho que é semelhante à lança e o escudo de um espartano. Já que a Katana japonesa é um tanto quanto uma arma que representa uma história de vida, que é algo que Kraytons entende e respeita. A razão pela qual eu acho que é diferente é porque, se somar as dicas que temos do jogo base, que sugerem o próximo cenário, e que, se a gente lembrar o que o diretor do jogo, Eric Williams, afirmou, deveríamos olhar para os acervos especificamente em suas curtas cenas nos reinos depois de serem libertados da prisão de Asgard, as pistas nos levam à próxima mitologia. Olhando isso, dá para notar que em alguns encontros ele apenas está olhando para longe. E outro, ele também está realizando alguns movimentos meditativos e exercícios de artes marciais. Então, significa que o estúdio está sugerindo uma mitologia de cultura asiática. Acreditamos que há um potencial deles explorarem o Japão como o cenário. Depois de jogar Valhalla, acho que a Ásia como o cenário faz ainda mais sentido. Não apenas por causa da Katana, mas também por causa da revelação de Kraytons no final da história. Enquanto ele ainda é um grande guerreiro, ele percebeu que suas razões para lutar são muito diferentes agora, pois ele não é mais guiado pela harva. Ele chegou a essas conclusões através de batalhas quase como se fosse uma forma de meditação. Um sentimento que também atinge e parece compartilhar de muitas formas diferentes são as artes marciais, como o judô ou o tai chi, pois tem uma estrutura quase que meditativa em suas técnicas. O que significa que viajar para a Ásia poderá ser uma oportunidade perfeita para Kraytons se desenvolver ainda mais como guerreiro e como pessoa. Eu quero retornar um pouco na última cena com o Kraytons, depois que ele se senta no trono e é enviado de volta. Algo muito legal acontece quando ele se vê no desenho do pano como culpado. E a posição da cena e do desenho que desperta a curiosidade é exatamente a mesma coisa que vimos no rosto dele no final do jogo. A música também fazia algo interessante enquanto tocava. Acontecia uma variação de tema de Kraytons ali que soa menos ameaçador e muito mais esperançoso, pois ele é adequado ao movimento de esperança, se a gente analisar bem. Então tudo nesta cena é sinalizado que este é o fim de uma narrativa para o personagem, provavelmente o início de um novo. Tudo isso leva ele a caminhar até a Freya e dizer a ela que se juntará ao conselho dela, o que eu acho que faz de Kraytons parte do novo panteão de Nórdio. O que sabemos é que Tyr está torcendo para que Kraytons assuma sua antiga posição, já que ele literalmente diz que os dias em que ele poderia unificar esses reinos já se passaram. E isso justifica dizer que as pessoas veem o Kraytons como o herói de Ragnarok. Então depois de sua jornada de auto-reflexão em Valhalla, acho que Kraytons está pronto para se juntar ao conselho. Mas isso nos deixa uma posição interessante, pois é a primeira vez que Kraytons não tem nenhuma missão urgente que ele deve fazer para se vingar ou para salvar a vida de alguém que ele ama. Embora eu definitivamente não acho que este seja o fim de sua história, ele deixa espaço para outros personagens. Valhalla na verdade adicionou aí um novo personagem a esse momento importante da história. Acontece que depois que ele vê a Valkyria, Sigrun, embarcar em sua própria aventura, o relacionamento entre Mimir e Sigrun é claro. Um dos temas principais de Valhalla, mas especificamente a crise de identidade secreta. Não tenho certeza sobre os requisitos de desbloqueio, mas se você continuar completando as missões após os créditos terem rolado, você ouvirá mais sobre a história de Sigrun. E eventualmente chegará à conclusão que ela precisa viajar um pouco pelos reinos. Também se observando bem, o que ela precisa fazer é viajar sozinha. Ela até mencionou que quer explorar as terras além do Reino Norte. Então mesmo quando a série se move além da mitologia atual, ainda há uma chance dela poder aparecer para que possamos encontrá-la em uma parceria. Embora considerando que o jogo está configurando a jornada de Sigrun como algo que ela deseja fazer sozinha, não acho que deveríamos esperar que ela fosse uma companheira completa ou algo assim. Embora sua personagem fosse mais em Valhalla, né? Sabemos que ela é uma combatente muito capaz. Também não acho que devemos esperar que ela seja a protagonista de um jogo secundário, pois acho que há muitos outros personagens que são candidatos mais prováveis para um projeto como esse. Mas espero que possamos ver um eventual reencontro entre Sigrun e Mimir, pois suas cenas no DLC foram muito saudáveis. Embora o amor esteja aí no ar, definitivamente, quando se trata desses dois, há falas na DLC que fazem pessoas especularem sobre o mesmo pode ser verdade para Kraytons e Freya. Quando entrar em Valhalla, Kraytons confessa a Mimir que valoriza a Freya. Se você derrotar Gerard, vai ser aberto um novo diálogo sobre esse tópico. Mimir irá afirmar que acha que Kraytons está falando sobre amor não correspondido, dizendo que espera que os dois resolvam isso. Referindo-se ao fato de que Kraytons a está evitando, Kraytons também se refere a Freya como uma amiga querida, que não é algo que ouvimos dizer com frequência. Então, definitivamente, há uma conexão especial entre os dois. Mas não vamos tirar conclusões precipitadas, já que Mimir também diz que os dois são um par impossível. Por uma série de razões, Kraytons confessa o respeito e o apreço por Freya, mas diz que não a ama. A própria Freya também mostra que se importa profundamente por Kraytons, pois ela imediatamente aparece nas margens de Valhalla quando descobre que ele está em perigo. Esses dois passaram um inferno junto e não foi há muito tempo atrás. Podem ter infringido um ao outro, então o relacionamento deles é complicado. Na melhor das hipóteses, eu acho que teremos uma amizade deles se desenvolver mais no futuro da série. Mas, por enquanto, acho que essas linhas de diálogo estão lá apenas para mostrar o vínculo e a lealdade que se cresceu entre Freya e Kraytons. Então, para recapitular o que isso significa para os jogos futuros que, obviamente, estão chegando. Sabemos que Santa Mônica gosta de surpresas e é uma das grandes razões pelas quais não conseguimos Mimir. Mas a lança como arma para Kraytons no Ragnarok, por mais que muitas pessoas pensem que o próximo cenário será o Egito, parece mais provável que seja uma mitologia asiática. Mas vamos ser honestos, uma katana para Kraytons seria, obviamente, selvagem, mas antes ainda da gente chegar lá, há uma ponta solta que temos que amarrar. Kraytons viu o mural no final do Ragnarok, um enredo que agora foi resolvido. Mas e quanto a Treus, quanto a sua própria aventura nos reinos nórdicos? Eu acredito que veremos essa jornada chegar ao fim também, antes de chegarmos ao próximo grande título de God of War. Estou muito curioso para ouvir a sua opinião nos comentários sobre as hipóteses levantadas nesse vídeo e a análise em relação à DLC. Quando soubermos de alguma coisa, avisaremos vocês aqui, então se inscreva para sempre estar atualizado sobre God of War. Dá o like no vídeo aí, ajuda muito, meu mano. Então estoura os likes aqui, hein? Ficamos por aqui hoje, fique com mais vídeos do canal e até mais!